E sobre esse assunto, nós conversamos agora com o cientista político Guilherme Carvalho, que está aqui com a gente mais uma vez. Obrigado pela sua vinda. Obrigado, Magno. Obrigado, Fernanda. Forte abraço aos tantos espectadores. Boa noite, seja muito bem-vindo. Guilherme, o Magno encontrou aí uns eleitores conscientes, você viu? Porque, no geral, as pessoas não se interessam pelas propostas dos candidatos, votam pela emoção, não é mesmo? Sim, a política, em grande parte, ela é emoção, porque ela lida com a forma como a gente interpreta a vida em sociedade. Então, cada um tem uma formação diferente, cada um tem uma visão de mundo diferente. Mas, quando as eleições vêm, nós somos meio que ativados a tentar colar aquilo que a gente enxerga a respeito de ideal para a sociedade diante de pessoas que postulam nos representar e que tenham ideias parecidas. Só que a gente tem acompanhado, Fernanda, cada vez mais, um movimento em que as pessoas têm se aproximado do debate político. Há indicadores internacionais, inclusive, que mostram que o ativismo político brasileiro, quer dizer, as pessoas têm buscado cada vez mais, de 2014 para cá, se engajarem nos grandes temas e participarem da política, em especial nos anos eleitorais. Os candidatos evitam expor as propostas para não serem atacados, ou é porque ele acha que o eleitor não vai entender? Bom, em grande parte, a gente tem um problema que é desenvolver o diferencial partidário entre os candidatos, porque, primeiro, a gente tem que lembrar que tem uma agenda que é nacional. Todos eles pertencem a correntes diferentes, a partidos diferentes que tem... Quando você leva para o nacional, a diferença é muito pouca. Quando chega no regional, eles têm, talvez, rixas particulares entre grupos políticos, mas que não necessariamente refletem as diferenças de propostas. Então, talvez, tratar, em especial, daqueles que se opõem aos incumbentes, aqueles que ocupam os cargos eletivos no momento, com propostas diferentes, seja muito difícil. E, ao mesmo tempo, aquele que está no cargo, é difícil para ele tratar de propostas novas, sendo que ele já estava no cargo anteriormente. Então, está sendo bem difícil, está sendo um momento bem complicado para a gente achar diferenças específicas entre eles. Seguindo essa lógica que você disse aí de que as pessoas estão mais interessadas, mais engajadas, isso significa que aqueles candidatos que têm propostas, que não são aplicáveis, têm menos chances? As pessoas estão mais espertas, mais ligadas nisso? Olha, eu acredito que sim. As pessoas estão buscando entender um pouco mais sobre como as propostas refletem no dia a dia, mas tem coisas que realmente são mais complicadas, porque são elementos muito técnicos. Por exemplo, o que se faz com as tributações? Por exemplo, ICMS. O que a gente vai fazer com o ICMS a partir do ano que vem, que teve redução? O que a gente vai fazer com toda a estruturação da saúde feita para combater a pandemia? Agora a gente tem uma redução. O que cada candidato pensa a esse respeito? Sobre desburocratização, sobre educação, que passa do quadro, giz e quadro e vai agora para os tablets e para os computadores. Quais são os projetos de fato? As pessoas querem saber, mas não são todos os temas que a gente consegue entender em profundidade, justamente porque são temas muito técnicos, meticulosos. Então cabe aos candidatos traduzir isso para o eleitorado, para o eleitorado conseguir derivar melhor o seu voto e entender o que atende melhor a ele e a sua família. A propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na televisão é uma ferramenta interessante para o eleitor conhecer o candidato. Mas tem candidato demais e todos os programas parecem ter saído de uma forminha, da mesma forminha e em geral ele não tem tempo de dizer nada além do número e do próprio nome. Não ajuda muito. Não, o que se faz às vezes, Magno, é falar, olha, eu sou candidato fulano de tal por isso e por aquilo. E aí acaba o tempo dele. Ou então eu represento isso e aquilo. O que, na verdade, cada vez menos a propaganda eleitoral gratuita vem influenciando menos em termos de reconhecimento do eleitor de cada um dos candidatos. Hoje as redes sociais, sem dúvida nenhuma, são uma ferramenta muito mais efetiva e que ainda precisam ser melhor regulamentadas. Mas os impulsionamentos pagos, todas as propagandas que têm surgido dentro das redes sociais, com certeza são muito mais efetivas do que a propaganda gratuita. O site do TSE tem tudo lá, né? Tem o plano de governo de cada candidato. Para quem se interessa, está excelente, né? Você entra lá, clica e vasculha tudo. Está ali. Sim, só que são planos muito grandes. O eleitor precisa ter algo mais condensado, algo que... Não, isso daqui significa isso aqui e isso vai influenciar na minha vida de uma forma direta. Não dá para ler coisas muito técnicas, né? Oitenta páginas. Setenta páginas. Eu fui dar uma olhada. Fernanda, é muito difícil. Participar de política tem custo. Custo. Você perde tempo, você tem o esforço de estudar. Não é simples. E o candidato tem que entender que ele precisa simplificar isso. Se não for no projeto dele, então que sejam nas propagandas. E tem que ser efetivo, né? Tem que ser efetivo, prático. O que vai acontecer? Está escrevendo muito, escrevendo bonito, mas não tem coisa prática. O eleitor pode fazer alguma coisa para ele dar uma garimpada nesses candidatos? Mais de 1.150. Então, ele escolhe por grupos, por temas, alguma coisa assim, para facilitar a tarefa dele? Olha, não é simples a tarefa. Porque, primeiro, nas democracias muito consolidadas, você faz o diferencial por partido. Hoje, sem dúvida nenhuma, as redes sociais são o único elemento que deixa a política mais fácil de ser compreendida. Guilherme, muito obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui. Espero que esteja de volta até 2 de outubro. Eu que agradeço, Magno. Ou depois que tiver segundo turno. Eu que agradeço, Magno. Fernanda, é sempre um prazer. Até a próxima. Obrigada. Essa prosa rende sempre, né, Magno? Ainda.